Oi galera beleza vídeo de hoje então vai para aquela galera que tá começando a treinar Muay Thai né que tá se familiarizando ainda com a cultura tailandesa a galera que não treina Muay Thai mas que assiste vídeos assiste lutas vai a eventos e não entende o que são aqueles adereços que os lutadores usam na luta aquelas cordinhas no braço o que aquela coisa que usa na cabeça aquelas flores no pescoço então se liga aí que esse vídeo para tirar esse tipo de dúvida aí tá bom então vamos começar falando sobre os prajetes né a cordinha que o lutador usa no braço durante a luta então geralmente usa nos dois braços pouquinho acima do bíceps os prajetes ou cruangues também tem gente que alguns chamam de cruangues prajetes né cada um chama de um jeito eles são geralmente feitos de tecido trançado né ou alguma corda e tal que na Tailândia né na tradição do Muay Thai tem a o significado de proteção do lutador muitos até fazem com tecido enrola colocam lá dentro algum amuleto né alguns colocam o cabelo de uma pessoa querida né colocam junto alguns colocam alguma imagem pequena de um Buda então todos tem é cada cada prajeto é único né o o seu lutador faz né com como um como se fosse um amuleto de proteção durante a luta certo e eu falei sobre cruang prajeto né a as duas nomenclaturas pelo que eu aprendi estão corretas certo aqui vocês vêm algumas cores essas cores aqui preto vermelho e dourado são as cores que a gente usa na nossa equipe aqui tá não são cores de graduação no brasil existe a claro no brasil em vários países a existe a graduação do muay thai que são outras cores né tem o padrão padrão nacional tem o padrão internacional mas aí é outro assunto o prajeto que o atleta usa para lutar não é necessariamente da sua graduação certo é das cores de alguma coisa que ele queira homenagear então os nossos atletas aqui da nossa academia geralmente eles usam esses prajetos né com as cores da equipe preto vermelho e dourado certo outro adereço muito usado é o moncom moncom ele é usado na cabeça né somente o treinador toca no moncom o atleta jamais coloca a mão nisso aqui somente o treinador e alguma pessoa autorizada pelo treinador realmente vai auxiliar ali na hora da luta então só que também representa a proteção né e na tailândia também usado para indicar de onde o atleta é por exemplo essa parte de trás aqui se ela for curvada para cima né representa que o atleta é da parte do sul da tailândia né se for curvada para baixo geralmente ele é do norte da tailândia se for totalmente reto ele é mais nada região das planícies centrais então tudo isso é é representado através do uso do moncom o atleta entra com um com na cabeça e passa por cima das cordas do ringue jamais pelo meio ou por baixo na cultura tailandesa a cabeça é a parte mais sagrada do corpo então jamais baixa a cabeça tá ainda mais com o moncom moncom na academia deve sempre ser guardado a acima da altura da cabeça né a gente deixa ele aqui próximo aos troféus aqui pendurado bem acima da altura da cabeça por ser é um um amuleto da equipe e cada equipe tem suas cores né cada equipe tem o seu moncom tem o seu padrão tem suas cores e e aquela torno a repetir né que o atleta jamais coloca a mão nisso aqui o treinador coloca na cabeça do atleta depois que entra no ringue faz o aicru o hamuai cumprimenta seu seu oponente volta pro corner e aí tira o moncom e começa a luta tá uma coisa que a gente também veio acontecer bastante acabou a luta o atleta o atleta vai receber a premiação coloca o pão de malai e o moncom na cabeça para receber a premiação muitos dizem que é errado usar o moncom depois da luta né porque ele tem um também um significado de proteção né e é usado antes da luta depois da luta não faz muito sentido a gente usar ele tá e por último aqui o pão de malai né que é essa essa guirlanda de flores né que é usada no pescoço afastar um pouquinho aqui né quando atleta o atleta vai entrar na luta né entra com o pão de malai o pão de malai malai não é relacionado diretamente à cultura do muay thai mas sim a cultura tailandesa imagina o seguinte tá passeando o dia dos namorados passou agora pouco pouco tempo dia dos namorados muita gente deu flores para sua namorada certo um buquê de flores bonito um vaso de flores na tailândia eles dão uma guirlanda de flores tá eles não chegam com um buquê de flores é uma guirlanda então isso é gente presenteado é um presente do treinador para o atleta como símbolo de boa sorte né de sucesso e também as cores são são indiferentes tá tem várias vários padrões de cores tem uma lá e vai ser de uma cor só tem os mais coloridos mas a isso varia bastante também né de do gosto de de cada treinador o que ele quer presentear seu atleta certo então quando malai é mais um símbolo de boa sorte né de desejo uma boa luta para ti vai lá coloca o pão de malai entra faz a sua apresentação lá o aicru ramo ai volta para o corner tirou um bom tiro quando malai e vai para a luta beleza acabou a luta pode colocar o pão de malai de volta no pescoço tá diferente do monton que muitos consideram errado usar depois da luta beleza então espero que tenha ajudado um pouco nesse vídeo para tirar algumas dúvidas dos iniciantes vídeos claro que a gente for entrar mais a fundo nesse assunto tem muito mais coisa para falar mas também a gente não quer fazer um vídeo muito extenso então qualquer dúvida qualquer dúvida que vocês tiverem podem deixar nos comentários a gente vai respondendo né e se tiverem sugestões de novos vídeos a a gente vai fazendo né ficou um tempo aí sem postar vídeo novo pela correria da academia vários eventos campeonatos a gente dá uma reestruturada na academia também então agora a gente tá voltando a fazer a gente tem que dar uma tem que dar uma focada nessa outra parte até porque o youtube não me paga né mas também não é assunto para agora beleza valeu galera qualquer dúvida só perguntar salve crapo